No vídeo de hoje vamos tentar zerar Pokémon Emerald sem aprender golpes novos. E as regras são que não podemos usar cheats, não podemos usar save loadstates, não podemos usar itens em batalha e só podemos usar os golpes que o Pokémon tem quando ele é capturado, ok? Tô sabendo disso, vamos nessa. E o nome do nosso protagonista é Karma, né? Em homenagem a um amigo meu que virou membro do canal, depois vocês vejam lá o canal dele, PokéKarma, tá? O link vai ficar na descrição. Mas depois, né? Deixa lá em Nova Guia. Vem ver o vídeo. E aqui temos as três opções, Mudkip, Trickle ou Torkic. Eu pego o Trickle. Por quê? Eu decidi pegar o Trickle porque ele é o único que já começa com o golpe Lear, que reduz defesa. Já que eu falei de Lear, vamos falar de Pound. Pound tem 40 de poder e ele é do tipo normal. E bom, bora enfrentar a Mei. O Torkic cai em vários Pound. Então, capturo um Zigzagoon que chamo de Pong Fong. Outro Zigzagoon que chamei de Pedro. Mas por que tanto Zigzagoon? A habilidade deles é Pickup, que faça o que dê pra pegar itens fora de batalha. Ele tem 10% de chance de pegar itens depois de uma batalha. E esses são os itens que podemos pegar. Os itens variam de acordo com o nível. E o Tailor foi capturado e chamamos ele de Marcus. E capturamos o Shurmish que chamamos de Brotinho. Ele vai ser útil porque ele já sabe Absorb. E bom, vamos enfrentar a Roxane. Com o Brotinho, damos Autos Absorb. Vem o Jodude que ganha 2 Absorb. Então, vem o Nose Pass que tem muita defesa. Barry, Potions. Mas a gente derrota ele sendo chato. Mei, vamos lá. O Lowtad cai no Pack. O Torkic cai em vários Pack. E hora de enfrentar o Broly. O Marcus derrota uma Chop em alguns Pack. O Maddy Tyson também. Vem uma corrida. Resiste e nos derrota com a Brotinho. E eu até consigo dar alguns Absorb. Mas eu sou derrotado. Então, no nível 22, o Tailor evolui para Swallow. E hora da revanche. Uma Chop resiste e cai em 2 Pack. Meditide cai no Pack. E Makuhita cai em 4 Packs. Então, no nível 16, o Torkic evoluiu. E... Saúde, Victor. Melhoras. Hashtag melhoras. E Mei, vamos lá. O Wingo me derrota com o Super Sonic. E outras coisas. O Wingo cai no Pack no Marcus. O Combustion cai em Packs. Vem o Lombry, que cai no Pack. O Olly, bora. O Haltz cai em 3 Pounds. E eu capturo um Makuhita, que vai nos ajudar. Contra o Watson. E capturo um Aaron, que chamo de Calabres. Que é um dos moderadores do canal. E um grande amigo meu. E capturo um Gildude, e chamo de Miguel. E tento enfrentar o Watson. Só pra ver o que vai acontecer. Voltar começa dando Rollout e Self-Destruct. Nem falo Minion. What? E o Electroic até me paralisa. E não conseguimos fazer muita coisa, não. Pego o Calabres e vou dando Mudslap. Infelizmente, o Shockwave sempre acerta. O Electroic cai em Viles Absorb. Vem o Magneton. E o Armthrust não tira quase nada. Pegamos o Brotinho e caímos. E o Marcus não consegue fazer mais nada. E no nível 24, evoluímos o Makuhita para Hariyama. Já no nível 25, evoluímos o Gildude para Graveler. E no nível 23, evoluímos o Shroomish para Brilon. E, bom, vamos para a revanche número 480.001. Eu dou 5 Defense Curl e vários Tackle. Vou trocar, então troco o Calabres e no Electroic vou dando Headbutt e dou o Crítico. Muito bom. Vem o Magneton que nos derrota, então pego o Caleb e derroto no Armthrust. Veio o Manetric e eu dou mais alguns Defense Curl, então eu começo a dar Tackle. Você já deve ter percebido que o Mercurei paralisia duas vezes com o Cherry Berry, né? E eu vou dando Tackle no Manetric, pego o Brotinho e dou 2 Tackle. Finalmente a gente venceu! E Maxi, bora lá. Maitiena cai em 2 Armthrust, vem o Zubat e me derrota no Wing Attack, mas ele cai em 2 Tackle do Miguel. Vem o Calabres e cai no Earthquake, então eu vou dando Tackle com o Brotinho e vou dando Tackle e ele dá a Super Potion duas vezes. Então fica bem difícil e ele me derrota, mas o Kamrax cai em 2 Pack, felizmente. E hora de enfrentar a Flannery, o Nama eu caio em 2 Armthrust Recoil, vem o Slugman e eu vou dando Tackle e ele me deixa Poison, mas ele cai em Tackles. Kamrax ele dá Overheat e eu dou alguns Tackles, vou dando Headbutt, ele se cura e eu troco com o Marcus e eu vou dando Pack. Incrível que ele passa a tirar 20 por Overheat, tanto especial o ataque que ele perdeu. Vem o Trocow e eu dou Headbutt, então derrota em 2 Armthrust. Então bora derrotar o Norman. O Spinda recebe alguns Headbutt, mas me deixa confuso e eu vou me acertando. Pego o Marcus e derroto com alguns Pack. O Vigoroth só dou 1 Pack, então pego o Graveler e vou dando alguns Tackles. O Calab derrota no Armthrust. Derroto o Line 1 no Armthrust e aí vem o Slaking e eu vou dando Tackle e Absorb e ele fica paralisado. Então Armthrust e aos poucos eu derroto ele. Muito bom! E no nível 32 o Aron evolui para Lairon. E Mei, bora! O Periper cai em 5 Pack. Vem com o Buskin que me derrota. Pega o Brotinho e derrota no Tackle. E o Lombri cai em 3 Tackle e é nóis. E hora de enfrentar a Wynonna. Vou dando Tackle na Swablu, ela dá Perish Song, então troco pro Brotinho que não tem chance. Tadinho. O Miguel tenta derrotar o Skarma e bato com o Calab, ele troca pro Tropias, que cai em alguns Packs. O Swablu se cura e cai em outros 3 Packs. Vem o Periper que ele dá Virus Protect e nos derrota em Water Guns. O Kalev dá Armthrust, mas a gente recebe Super Sonic. Vem o Calabresa e eu vou dando Headbutt e me acertando. Derroto e vem a Altarica e nos derrota em Dragon Breath. E Mei, vamos nessa. O Tropias cai em Packs. Vem o Periper e eu vou dando alguns Packs. Pega o Miguel e derroto ele no Tackle. Vem o Ludicolo e dou alguns Tackle. Vem o Calabresa e eu vou dando Headbutt até ele cair. Então vem o Combustion que dá 3 Ball Cup, Sand Attack e Fiketech. Nossa, mano. A Mei é tão fraca assim mesmo. Ela não me deu nenhum golpe de fogo lutador. Ah, eu entendi porquê. Ela não tem. Sério, essa é a pior combinação de golpes que eu já vi no Combustion. Por que a Mei é uma rival tão fácil, meu irmão? E fica difícil progredir, então eu decido mudar um pouco o time capturando o Abyssal, que felizmente vem com bastantes golpes bons. E vem o Manetrick, que por algum motivo eu não consigo capturar com o Pokébola, mas com a Dive Ball eu consigo. E Revanche contra a Wynonda. Vem o Swablo, que cai em 2 Spark. O Ternos derrota em alguns Earthquakes. Vem o Altaria, que derrota o Abyssal, mas o Miguel derrota ele. Vem o Tropias, pego o Marcas e eu vou dando Packs e derrota. Então vem o Pelipper e o Manetrick derrota em 1 Spark. Muito bom. Vem o Skarmor e eu vou dando Packs, mas não tira nada. Pego o Miguel, que cai. Pong Fong não dá nem para o cheiro. E o Manetrick derrota no Spark. Isso foi difícil, irmão. Mas deu certo. Bom, Maxi, bora lá, né? Vem o Itena, eu dou 2 Swords Dance e ele me dá Swagger. E isso foi feio. Com o Marcas eu vou dando Growl e Pack. Ele aumentou o meu ataque, obrigado, mas me derrota. Vem o Camerot, então eu dou um Mud Slap. Pego o Miguel e ele me derrota. Então o Camerot derrota geral. Na Revanche, começo com o Caleb e dou Arm Thrust duas vezes. Vem o Crobat, eu dou o Spark algumas vezes. Ele troca pro Camerot e eu vou dando o Peck e 3 Growl. Vem o Miguel, eu vou dando o Tackle. Pego o Calabresa e dou o Headbutt, então eu começo a dar Mud Slap e derroto ele. Vem o Crobat, que me deixa a flinch duas vezes. Dou Swords Dance e 2 Kick Attack. E cara, foi difícil, mas vencemos. E partiu enfrentar o Tate e a Lisa. E tanto a Crowl que eu capturei o Kain of Cycle. O Davi no Earthquake. O Marcas e um golpe. E isso aqui foi um verdadeiro massacre. Então eu decido capturar um Corfish, Cor, Cor! E no nível 35 eu evoluo ele para Crodant. Eu aproveito e eu capturo um Esfiel que chamo de João. E no nível 33 eu evoluo esse Esfiel para Cidion. Depois de apanhar mais do que o Luffy na batalha contra o Katakuri, sem muita dignidade eu volto. Com o Marcas eu vou dando o Growl para reduzir o dano do Earthquake. Com o Davi eu dou um Spark no Zetul. Vem o Lunatone e eu caio no Earthquake. Com o Vitor eu dou o Bite no Lunatone. E com o Marcas eu vou dando o Growl. Lunatone cai. Vem o Sorrock e eu vou dando o Bite. Barry mais Hyper Potion, mas ele cai depois. Com o Vitor eu dou o Bite. E com o Crodant eu dou o Knockoff. E ele fica flit duas vezes por causa do Bite. E o Crodant vai dando o Bubble Beam. E aí ele dá mais dois Hyper Potion, mas eles finalmente são derrotados. Opa! E aí Archie, beleza? Vem o Mytiana, eu vou dando Arm Thrust. Ele troca para o Corbett. Pego o Tentacrel, dou o Acid e depois tento dar o Wrap. Com o Davido ou Spark vem a Mytiana que cai no Arm Thrust. E o Sharpido aumenta o nosso ataque e acaba caindo. E aí o Calabres no nível 42 vira um Eglon. Aí sim, irmão. E por fim, o nosso último recurso de peso, o Raikwaza. E aí, Juan? Bora? Love This cai no Extreme Speed e Kingdor também. O Steelio cai junto. Vem o Ishkash que cai no Fly e o Crodant no Fly. E esses são os golpes do Raikwaza. Sim, ele já vem com o Fly. E o Steelio evolui para o Warren no nível 44. E o Wally, vamos lá. O Altaria cai no Outrage, deu o Caddy também. Magneton eu vou dando Mud Slap, vem a Rosília e eu dou o Fly. Vem a Gardevoir, eu dou Knock Off algumas vezes e eu começo a tentar dar Fly. Eu erro todos os golpes e ele vai dando Calm Mind, até que eu sou derrotado. Com o Warren eu dou o Aurora Beam, mas eu caio. Mesmo com o Knock Off, tiro pouco e a Gardevoir derrota. E sim, todo mundo foi derrotado por essa Gardevoir. E na revanche eu dou o Outrage e pronto, já era. Vamos para ele de fora. O Mightyena cai no Outrage, o Absol também cai. Vem o Shistri, troca pro Warren. E pro Creepa, então eu permaneço no Outrage. Vem o Crodant, dou o Spark e ele fica paralisado e eu derroto ele. Nice! E Fib, bora lá. O Dusclops cai no Outrage, o outro Dusclops também. Vem o Banette, troco pro Calabriss e vou dando Mud Slap. E tem Fand Attack e eu acabo trocando pro Caleb. Não sei porquê. O Banette cai no Outrage, Stable Light também. E o Banette leva Bites e depois Outrage. Glacia, vamos nessa. O Cilio vem e cai em alguns Arm of Thrust. Vem o Glade e ele me deixa congelado. Pego o Creepa e dou Extreme Speed, dou Outrage no Glade, troco pro Manatric e o Warren cai em alguns Spark e Outrage. Vem a Drake. O Sheldon cai no Outrage, vem o Alteric e também cai no Outrage. Troco pro João, dou Aurora Beam e o Flygon cai em dois. O Salamence cai no Outrage e o Pindra também. E depois de dar várias Hair Candies, bora lá. Dou Outrage no Erolord e no Tentacral dou um Thunderbolt. Depois dou Outrage, vem o Malotic e ele me deixa congelado. Pego o Vitor que cai no Surf e o Calabriss também. Ou o João cai em Surf e o Caleb também. E Revanche, dou Outrage, vem o Tentacral e eu sou derrotado. Então dou o Fly porque o Tentacral tem muita especial defesa. Malotic também, então o Fly é Extreme Speed e vem o Garagdus. Cai no Outrage, Ludicolo também, vem o Wish Cash e ele aumenta a especial defesa. O que não é bom. Pego o Creeper e começo a atacar com Extreme Speed até derrotar. E mano, que desafio difícil! O Watson, a Winona, o Tate e a Lisa foram paredes dificílimas para romper. E eu, de fato, mereço um Toblerone depois dessa. Comenta aí o desafio que você quer ver. Deus te abençoe. Eu te amo, é nóis. Valeu, falou, tchau! Tchau, tchau!